Aos profetas. O Espírito Santo, então, ele traz a revelação dos planos de Deus para o profeta. Efésios 3, 5 diz, O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o Espírito Santo traz a revelação aos profetas. Amém? O Espírito Santo é o melhor amigo dos profetas. É o companheiro de todas as horas. 3. Deus usa os profetas para falar às nações. Daniel 9, 6 diz, No versículo 4 diz, Os profetas são inspirados pelo Espírito. Segundo Pedro, 1, verso 21 diz, Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Os profetas são respaldados pelo cumprimento das Escrituras. Romanos 1, 2 diz, O qual antes prometeu pelos seus profetas na sua Santa Escritura. Também dá para dizer que toda palavra de um profeta tem que se cumprir, senão ele não é um profeta verdadeiro. A honra aos profetas. Mateus 10, 41 diz, Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então tudo que você faz aos profetas, você tem um galardão, uma recompensa. É uma honra. É muito importante essa honra aos profetas. É uma das coisas que, talvez, eu sempre falo que, talvez, Deus observe tanto isso que, por exemplo, quando eu era padeiro, todo pastor que passava pela minha padaria, eu dava tudo que eu tinha de oferta no caixa. Nunca deixei passar pela minha casa um profeta sem honrá-lo, abençoá-lo. Meu pastor, sempre eu procurava pagar suas contas, suas dívidas, as suas... as suas prestações. Então essa honra aos homens de Deus é muito, muito importante. No final da sua apostila tem uma série de... Fala-se pesquisa bíblica. Fala sobre homens de Deus, uma série de... de fatos relacionados a homens de Deus. Homens especiais. Eu quero fazer um comentário nesta... nesta lição de algo que está acontecendo no nosso país. Eu nunca pensei, até o ano 2009, eu viajava pelo mundo, viajava sozinho, e não pensava mais em abrir uma escola profética. Mas em 2009, Deus falou comigo para tocar o sofá na nação do Brasil, no ponto mais alto, no Monte Roraima, e profetizar que a unção de... do jubileu estava descendo sobre o país. O jubileu é o momento de maior avivamento na Terra. Deus mandou profetizar sobre o Brasil e também o momento de maior unção profética de todos os tempos. Elias virá preparar para o ano jubilar, o ano... o milênio. A Bíblia diz que Elias virá antes do Messias. Então ele é o pregador do jubileu. Esta unção profética. E Deus falou comigo. Anuncia no Brasil que a unção de Elias está vindo sobre o Brasil. E Deus vai levantar profetas como Elias com a unção multiplicada. Então isso Deus falou comigo. E mandou que eu pregasse para o governador de Roraima na época para ele se converter e abençoar o Estado e começar ali esta palavra. Para você entender, Roraima estava há três anos com seca e o último ano completamente vamos falar assim, torrando. Muito seco, sem chuva. O leito do rio estava já aparecendo de tão seco. E Deus manda profetizar ao governador que se ele entregasse sua vida para Jesus ele ia chover. Uma palavra para a nação do Brasil e também para a Venezuela. Aconteceu exatamente como Deus falou. O governador entregou a sua vida para Jesus e choveu em cima dele num culto na frente do palácio do governo de Roraima. Depois Deus mandou ministrar esta mesma unção na Venezuela. E na Venezuela foi a vez de uma menina. Foi usada por Deus. Deus deu a uma jovem a mesma unção e para ela pregar o governador de Sucre na Venezuela. O governador se converteu na frente das câmaras de televisão para todo o país na Venezuela. Na época até mesmo Hugo Chávez esteve lá. Ele quase veio falar conosco. Na verdade nós mandamos uma palavra profética para ele. A primeira palavra que Deus deu para Hugo Chávez foi um chamamento para ele se converter. Deus mostrou deu a revelação dele quando ele era criança. Porque da roupa vermelha dos dos traumas dele de criança Deus mostrou o quanto ele amou Hugo Chávez. Mas ele veio até onde estávamos quando o governador de Sucre se converteu mas os bruxos que estavam com ele não deixaram ele vir até onde eu estava. Ele voltou. Então Deus me deu mais uma palavra profética muito forte. Sete meses sem chuva na nação da Venezuela. Deus deu essa palavra para Hugo Chávez só vai chover quando você clamar pelo nosso Deus. No sétimo mês Hugo Chávez exclamou a Deus e Deus mandou a chuva. Mesmo assim ainda não se converteu. Então Deus me dá uma palavra que está aqui onde nós lemos no livro de Daniel. Que Deus pesou o seu governo Deus mediu achou em falta Deus pesou achou em falta e Deus julgou. Então chegou o momento que Deus julgou aquele presidente. Não havia mais nada a fazer a não ser salvar sua própria alma. Então o Brasil e Venezuela passaram por uma experiência de uma palavra profética de 2009 que foi em 2009 quando Deus mandou profetizar o avivamento para a nossa nação e o nascimento de profetas e Deus respaldou essa palavra que ele me deu primeiro o governador do Brasil se converte depois disso também no sul houve outro governador mas o que eu achei mais bacana foi quando aquela menina na Venezuela ouviu a minha palavra recebeu a unção e no outro dia foi lá levar a mensagem para o governador e governador de Sucre Henrique Maestro aceitou Jesus na frente das câmaras de televisão através de uma jovem pequena que eu nem sei o nome e foi gravado num celular mas eu não peguei a cópia da gravação mas eu ouvi um mover extraordinário na Venezuela devido a essa palavra profética para o governador de Sucre transmitida para uma menina que levou o governador estou falando isso porque hoje Deus mandou eu colocar a escola desde aquela época e isso vai acontecer com cada aluno você que crê igual aquela menina você vai pregar para governadores você vai fazer com que eles se convertam vai haver sinais Deus vai respaldar a palavra e o cumprimento dessa palavra profética na sua vida então o motivo porque hoje hoje eu estou com essa escola profética não é para ensinar somente a bíblia para as pessoas há uma unção que está vindo Deus mandou liberar essa unção e pessoas como aquela jovem irão crer nessa unção irão crer nos profetas irão honrar os profetas e vão receber a unção importante é a manifestação importante é mas o mais importante é a missão que Deus deu para você você obedecer esta unção está vindo para preparar o caminho para a volta de Cristo Deus vai levantar profetas como Elias como Eliseu e eles serão usados por Deus para uma palavra tão forte que até mesmo os governadores irão se dobrar para Jesus estou preparando você para pregar para governadores para presidentes estou vendo profetas aqui você que está me assistindo você está sentindo esse calor esse arrepio dos pés a cabeça esta é a unção do Espírito Santo que está sobre ti receba esta unção receba mais mais haverá uma unção tão forte nas mãos para curar os enfermos você vai tocar nos enfermos e serão curados você vai ministrar e a chuva virá você vai ordenar que a chuva pare e ela vai parar você vai levar uma palavra profética ao governador e ele vai receber e vai acontecer aquela manifestação você vai ungir reis vai ungir governadores vai ungir presidentes porque estes profetas que vão anteceder o Messias eles serão respaldados por Deus haverá uma unção tão forte tão violenta que o mundo todo estará focando para esses profetas se você ler no livro do apocalipse as testemunhas tinham poder para amaldiçoar para abençoar para repreender para levantar mortes e até mesmo eles iriam morrer e ressuscitar esta unção que está vindo sobre você você está disposto a pagar um preço por esta unção sabe qual o preço desta unção é tudo é toda sua vida cada nível de vida entregue para Deus eu quero abençoar você estou sentindo a presença esta é a geração que vai ver o Messias descendo nas nuvens eu vejo nas esquinas nas praças profetas símbolos homens mulheres jovens falando com ousadia com entrepidez ordenando e a chuva caindo ordenando e a chuva parando levantando os mortos paralíticos cego surdo mas especialmente falando em frente das câmaras com ousadia com poder com autoridade movemos os corações de reis príncipes sacerdotes está na hora de preparar os governadores porque o rei dos reis está voltando e ele vai governar esta terra por mil anos e os reis irão se corvar para ele e irão levar para ele para Jesus ofertas em Israel e aquele governante que não levar não receberá chuva na sua nação os governantes irão honrar o Senhor Jesus e você profeta foi chamado para preparar o caminho você será o mensageiro a mensageira do Senhor que Deus se abençoe em nome de Jesus fique na paz o recaparas